O nosso saber, a nossa sabedoria, é uma sabedoria orgânica, que se desenvolve desenvolvendo a vida. E que os conhecimentos da academia são os saberes sintéticos, que se desenvolvem desenvolvendo o T. Enquanto o nosso saber desenvolve o C, o da academia desenvolve o T. Aí, diante disso, o nosso diálogo é isso, o que é orgânico e o que é sintético. Aí você pode ver a colocação de veneno na agricultura, que mata tudo, mata caça, mata peixe, mas responsabiliza os povos tradicionais. Aí você pode ver a sintetização dos saberes da cura para drogas produzidas em laboratório. E aí uma disputa entre o que a universidade sintetiza e chama de ciência e entre o que a gente pesquisa e eles chamam de magia, enfim, da outra discussão.